E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Mayara Gatsi, eu sou dançarina, professora e coreógrafa de danças de salão e eu tô aqui pra falar sobre um assunto um tanto polêmico, que é o ciúmes. Por acaso você tem ciúmes do seu parceiro, da sua namorada ou do seu namorado que dança? Se sim, calma, vamos falar sobre isso agora. Então, esse assunto, eu sei que ele é um pouco delicado, que cada casal tem o seu pacto, cada um pensa de uma forma, tem o seu combinado de acordo com os próprios costumes, crenças, conceitos e eu não tô aqui pra julgar ninguém, nem pra falar o que é certo e o que é errado. Mas uma coisa que eu posso afirmar com toda certeza do mundo pra vocês é que é plenamente possível uma dança cheia de entrega e sem nenhuma segunda intenção. Eu sei, eu sei que pra você que tá entrando na dança agora, ou pra você que não participa desse ambiente da dança, é muito difícil de entender isso. Eu também, quando eu entrei na dança, eu olhava as pessoas dançando, abraçadas, às vezes com a cabeça encostada lá, olho no olho, eu falava, meu Deus do céu, mas é muito contato. Eu mesma ficava um pouco intimidada, às vezes quando eu ia dançar com alguém, a pessoa olhava muito pra mim, ou me abraçava muito, eu já ficava meio... Mas conforme você vai entendendo melhor a essência da dança 2 e vivenciando melhor esse ambiente da dança 2, você começa a entender que não tem maldade ali e você começa a se permitir mais esse toque, esse abraço, essa entrega, esse olho no olho. E hoje eu entendo que o fato de ter duas pessoas dançando que estão muito abraçadas, ou com a cabeça colada, ou trocando olhares, sorrindo sinceramente, não significa que tem alguma coisa a mais ali. É simplesmente a questão tão falada da entrega na dança, do permitir-se. Não tem maldade, é um sentimento puro. São duas pessoas, são duas almas na verdade. Chega um ponto que você entende, quando você começa a compreender melhor essa essência mesmo da dança 2, você para de enxergar o par que está dançando como um homem, uma mulher, um homem, um homem, uma mulher, uma mulher. Você começa a enxergar aquelas duas pessoas como duas almas, duas almas que estão trocando, uma experiência única, inspiradas pela música que invade o ambiente. Então, assim, é uma coisa extremamente pura, não tem maldade. É óbvio, não vamos ser hipócritas. Tem pessoas mal intencionadas, existe isso em qualquer lugar do mundo. Não vai ser diferente na dança. Mas eu afirmo com muita convicção que a esmagadora maioria das pessoas não tem essa segunda intenção ou essa maldade. Ninguém vai com maldade para o baile. Os ambientes de dança de salão, eles são muito conhecidos e muito caracterizados pela questão de que as pessoas estão se reunindo ali pelo motivo da dança. O motivo principal daquela reunião de pessoas naquele ambiente, naquele baile, é a dança e não outra coisa. Então, é bem diferente de um ambiente que as pessoas vão preencher a cara até perder a noção e acabam fazendo um monte de bobeira. Ou, sei lá, um ambiente que as pessoas vão com o intuito principal de namorar ou de encontrar alguém e paquerar. É bem diferente o ambiente na dança de salão. Então, assim, tenta parar de confundir essa questão da entrega com uma maldade. Não é maldade, é um sentimento puro. Não mistura as coisas. E, assim, por mais difícil que seja para quem está fora e não vivencia esse ambiente de entender isso, eu convido você a conhecer melhor, a vivenciar melhor. De repente, mesmo que você não goste tanto dançar ou entrar nesse ambiente para você realmente entender na pele como não tem essa segunda intenção ou essa maldade. Ou, pelo menos, não prive a pessoa que você ama de ter essa sensação, essa experiência com o que provavelmente ela ama muito, que é a dança. Eu posso falar até que eu mesma, eu tenho um parceiro, que ele é meu namorado. E eu digo para vocês, nos bailes a gente sai e a gente praticamente não dança entre si, porque a gente está sempre dançando junto, né? Então, quando a gente vai nos bailes, a gente dança com todo mundo, ele dança com todo mundo, eu danço com todo mundo. E não tem, ninguém trai ninguém, não tem uma segunda intenção. E, inclusive, tem muitos casais famosos da dança, que trabalham com dança, que tem parceiros que eles não têm nenhuma relação afetiva entre eles. Não é necessariamente porque eu tenho um parceiro que eu estou namorando ele, eu estou ficando, estou me envolvendo com ele. É uma coisa separada. Claro que acontece, mas assim, não é necessariamente dessa forma. Então, fica a minha dica aí para quem sente algum ciúme de algum conhecido, alguma amiga, namorada, parceiros. De vocês pararem de enxergar isso com maldade. Começar a enxergar com mais pureza, se permitir e deixar a pessoa também vivenciar aquele ambiente que faz tão bem e é tão bom para ela. Certo? Muito obrigada e um beijo. Até a próxima.